Taylor Caldwell Médico de homens e de almas Terceira parte Último capítulo O cano foi até ver Maria pela última vez. A rua vestida e silenciosa em que ela vivia o deprimia. A passagem mostrava-se repleta de buracos, nos quais a poeira quente e branca se aminhara. As janelas e portas fechadas, escondendo-se do sol, reluziam à sua passagem. Algumas cabras empoiradas e alguns frangos corriam ao movimento de seus passos. As colinas cor de sépia dançavam em ondulações de calor sobre um céu esbraseado. Lucano sentia-se satisfeito ao saber que Maria iria depressa para Jerusalém, onde moraria com o jovem João, a cujo cuidado seu filho a deixara. João falara nela com lágrimas e profunda devoção, a voz faltando-lhe. E por isso Lucano não temia que ela fosse negligenciada pelo moço. Maria atendeu a batida de Lucano em sua porta, que abriu sorrindo gentilmente e conduzindo-o a descer o inclinado lance de escada de pedra que dava para o aposento de baixo, parecido a uma dega, onde havia frescura. Preparara uma refeição para seu hóspede, sobre a mesa de madeira, mel em favo, pão fresco, torcido como rosta, frutas e queijo, leite de cabra e vinho. Uma luz fraca, azulada, difundia-se pelo aposento pobre, onde Maria era uma sombra brilhante. Enquanto Lucano caminha, ela o observava, as mãos cruzadas no negaço, o belo rosto tranquilo. Lucano lhe pintara o retrato em madeira, mas, fixando agora os olhos nela, sentia-se frustrado. Pensara que tivesse obtido, pelo menos, uma imagem apropriada daquela mãe. Entretanto, ela mudara novamente. Era uma donzela tímida, digna e correta, os olhos sonhadores, distantes. Parecia lançar luz de sua própria carne, de forma que, no torno dela, havia uma cintilação. Lucano disse, Senhora, teu filho sempre soube quem ele era, desde sua infância? Maria meditou, depois, engrimou a cabeça. Acredito que sim, sei que sim. Mesmo em seu berço, que José, meu marido, fez, namorosamente, com suas próprias mãos, ele parecia estar sempre meditando. Foi o mais doce dos bebês. Jamais chorava, nem mesmo quando tinha fome. Parecia conhecermos, desde o dia em que nasceu. Às vezes, à noite, eu erguia uma lâmpada sobre ele, para ter certeza de que tudo estava bem e de que ele dormia. Abria, então, seus olhos queridos e sorria, tranquilizando-me. Foi um menino forte e vigoroso, obediente, mas muitas vezes silencioso. Divertia-se com os brinquedos que José fazia para ele e brincava como as outras crianças brincam. Mas, no meio de seus brinquedos, ficava de súbito imóvel, como se pensasse ou refletisse. Era isso que aborrecia as outras crianças. Isto e seu súbito afastar-se delas para ficar sozinho. Não falamos com ele sobre seu nascimento e sua missão. Havia, como que, um entendimento entre nós todos. Certa vez, ele me encontrou chorando, pois eu compreendia vagamente seu fardo inexorável, segundo as profecias e segundo o que o velho Simeão me disseram no templo. Sou mãe do cano. Meu filho era mais querido para mim do que a pobre vida. E, às vezes, meu coração quase se despedaçava quando eu usava pensar se a humanidade seria divina dele. Quando ele me viu chorando, e então tinha dez anos de idade, veio ter comigo. Abraçou-me e apertou-me contra seu peito de menino, calado e consolador. Não me fez perguntas. E chegou delicadamente meus olhos, e eu não conseguia atacar a força dos meus sorosos. Finalmente, ele disse, Não deves chorar, minha mãe, pois eu estou sempre contigo. Nália calou-se, e embora sorrisse, havia lágrimas em seus olhos. Suas mãos tranquilas começaram a tremer. Quando ele me deixou, depois que João batizou, retirou-se para o deserto durante quarenta dias, foi como se, para mim, toda luz tivesse desaparecido da vida, pois compreendi que já não tinha mais, que dali por diante ele pertencia a Deus e ao mundo. José Morreira, segui meu filho através do país muito frequentemente, e ele se preocupava comigo, que já não era jovem. Às vezes, quando o povo o rodeava, ouvindo-o, eu ficava à margem da turba, não desejando perturbá-lo com a minha presença. Mas seus olhos sempre me encontravam e, às vezes, tornavam-se tristes. Houve sempre entre nós o maior amor e devotamento e compreensão. Quando ele estava mais longe, apareciam meus sonhos, cheios de ternura e consolo. Sabia que eu era uma mulher e mãe e que sofria por ele, e que sempre pensava nele como fruto do meu próprio dentre, e o querido de meu coração, acima de tudo. Fechou os olhos em dor profunda, e Lucano sentiu que ela pensava na crucificação, pois seu rosto enredeceu e tornou-se rígido. Depois de um momento, recomeçou a falar em voz baixa. Houve uma noite estranha, de que eu me recordo, quando ele tinha quatorze anos. Durante todo o dia, trabalharam na oficina, pois era um cartinteiro maravilhoso e tinha muitas encomendas. Estava fatigado, mas naquela noite, ao crepúsculo, deixou a casa e subiu para a colina que ficava atrás de nossa habitação. Não havia ninguém por ali, pois era a hora da refeição noturna. Eu jamais vi o céu tão vermelho como estava, então, como se o firmamento se incendiasse. Mesmo as montanhas planejavam como pedras reluzentes. Não sei por que eu segui. Fiquei de pé abaixo dele, na pequena passagem de pedra, e levantei os olhos para onde ele estava. Meu filho vestia uma roupa branca, que eu fiara e costurara para ele, que parecia uma estátua de pé, com muita paisagem furgurante. Não se não havia, era como se esperasse. Tão grande e inspiradora de respeitoso temor, era a cena. Tão flamejante de fogo fosco, que fechei os olhos por um momento. Quando abri de novo, ele não estava sozinho. Um grande anjo escuro, alto e majestoso, estava em pé diante dele. E eu senti que aquele anjo era só maldade, embora tivesse um rosto sombramente belo. Parecia estar vestido, ao mesmo tempo, em flama e noite, e suas asas poderosas refletiam no creposto, como o vasal do escupido. Ele e meu filho contemplavam-se nudo a mente, em silêncio, e meu coração estremeceu de perro, ao vê-los assim se defrontando. Falaram? Não sei. Embora tudo estivesse silencioso, não ouvi uma só palavra. Meu filho era muito jovem, mais alto e ereto, e não mostrava receio diante do terrível anjo de rosto belo, que era sarcástico e cheio de orgulho. Então, enquanto eu os observava, o anjo abaixou-se e levantou nas mãos um punhado de terra, mostrando-o a meu filho. Então, ouvi um riso leve e escarnecedor. Como compreendi, não sei, mas ele estava mostrando a Jesus a inutilidade do mundo. Atirou a terra e pisou sobre ela, e foi então que ouvi o leve cascatear de trovão que parecia vir do próprio anjo. Então, Jesus também abaixou-se, levantou alguma terra em suas mãos e segurou-a ternamente, esfregando-a entre seus dedos. Era terra seca e sem verdura, mas quando ele a segurou, ela subitamente floresceu num ramalete de espessas folhas verdes de onde surgiam músculos lírios que se curvavam. Pude sentir-lhes o perfume que o vento trazia. O anjo olhou para as flores, recuou e cobriu o rosto com as mãos. Então, com um grito temendo, desapareceu e meu filho ficou sozinho. Corri descendo o caminho da colina para a minha casa, e logo depois Jesus voltava. olhou muito para mim, depois abraçou-me e beijou-me na face. Agarrei-me a ele, nada dissemos. Sentamos-nos e fizemos a nossa refeição. Lucano fixava os olhos naquela adorável mulher, que tanto vida e tanto sofrera. Ela sorria de leve, de novo tomada, pelos seus sonhos. Então, o médico ajoelhou-se ao lado dela e tocou nos pés com os lábios, trêmulo, de respeito e de amor. Era de seus olhos para o cano e seu rosto mostrava-se iluminado, com a mão na cabeça do homem. E ele pensou em mim e sua mãe. Maria tornou-o a encher o copo de vinho e deu-o ao médico, que, sendo de joelhos, bebeu-o, sentindo-se maravilhosamente rigorado. Meu caro filho, disse ela, não chores, não sou eu a mais abençoada das mulheres? Alegre-se comigo, por ele ser meu filho. Subiram juntos os degraus, saindo para o clarão incandescente do meio-dia, que, entretanto, fazia a ruazinha parecer ainda mais desolada do que antes. Devo deixar-te agora, senhora, disse Lucano, tenho muito o que fazer. Ela confirmou com movimento de cabeça. Eu sei que a paz seja contigo, Lucano. Ele deixou-a caminhando vagalosamente na descida da rua estreita. Então, chegando ao fim, voltou-se e olhou para Maria. Ela estava de pé contra o cenário de fundo das montanhas ardentes e bronzeadas. E parecia em Lucano que a senhora se fizera muito alta, que estava vestida de pura luz e que seu rosto irradiava luminosidade como a lua quando está em seu auge. Tinha um aspecto incrívelmente belo e cheio de paz, imprépido. A rua já não se mostrava desolada. Ergueu a mão para Lucano em adeus e imenso. c4 c5 a q5 a q5 a q5 c5 a q5 a q5 a q5 a q5 Minha alma, glorifico o Senhor, meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Legenda Adriana Zanotto